Hoje eu vou te ensinar uma das receitas mais tradicionais na confeitaria, que é o bolo Red Velvet, só que dessa vez vai ser numa versão individual na marmita. Como o próprio nome diz, é uma massa super aveludada, bem úmida, bem macia e com uma cobertura bem suave e delicada de Queen Cheese. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade, já deixa o seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa aqui desse vídeo tá aqui no box de informações na descrição. É só você clicar nessa setinha que tem aqui no cantinho do lado do título do vídeo, que o campo de informações estará disponível pra você. Vou começar aqui pela minha massa no liquidificador, eu vou colocar os ovos, o leite e aqui eu já deixei ele com o vinagre também. O açúcar, que eu tô usando cristal, mas também pode ser refinado. Óleo de soja. Vou colocar aqui pra bater junto também o corante, tô usando o super vermelho da Fab, porque eu acho que ele dá uma cor bem bonita e não fica um vermelho muito queimado. E o cacau em pó. Essa mistura que eu bati no liquidificador, agora eu coloco ela na tigela e vou acrescentar peneirados, a farinha, fermento e o bicarbonato e misturar delicadamente com o fouet. A massa tradicional do red velvet é uma massa feita pelo método cremoso na batedeira, é aquela massa amanteigada, que quando a gente bate manteiga com açúcar. Mas a proposta da marmitinha é sempre uma massa um pouco mais simplificada e econômica, mas o mais importante é sempre preservar a qualidade e também as características principais, que é uma massa bem úmida e bem fofinha. E agora com a minha massa pronta, eu vou começar a preencher as forminhas e pra isso eu vou usar uma forminha de alumínio, uma marmitinha, que ela tem capacidade de 220 ml. Ela é bem prática, não há necessidade de untá-la, simplesmente coloca a massa, põe a marmitinha dentro de uma outra assadeira, de uma base reta de alumínio pra levar ao forno. Eu vou colocar em cada marmitinha 90 gramas de massa crua. Eu sugiro aqui que se você for utilizar a marmita que vem com aquela tampinha de papelão, que é só uma folhinha reta, que você diminua a quantidade de massa da marmitinha. Em vez de usar 90 gramas, use 70 gramas da massa crua, pra que o seu bolo fique um pouquinho mais baixo, assim você tem um espaço melhor pra fazer a decoração dele. E quando você colocar a tampinha na marmita, ela não vai amassar a sua decoração. Agora com o meu forno pré-aquecido, 180 graus, vou levar ali as marmitinhas pra assar, vai ficar mais ou menos entre 30, 35 minutos no máximo, já é o suficiente. Vou começar fazendo aqui o meu brigadeiro de cream cheese. Então na panela, leite condensado, creme de leite, manteiga, e agora eu vou misturar todos os ingredientes aqui ainda fora do fogo. E quando esse brigadeiro atingir uma consistência cremosa, né, um pouquinho mais firme, é que eu vou entrar, aí eu vou desligar o fogo, e aí eu vou colocar o cream cheese e misturar bem. Aqui eu já vou desligar o meu brigadeiro, porque como é um brigadeiro só pra cobertura, então eu quero ele mais cremoso mesmo. Vou mexer ele aqui bem rapidinho pra sair o excesso de calor, antes de entrar com o cream cheese. Agora eu vou transferir o meu brigadeiro pra um outro recipiente, cobrir com o plástico em contato com o recheio, e aguardar ele esfriar pra poder cobrir o meu bolinho. Aqui eu vou preparar a minha calda, é muito simples, não vai ao fogo nem nada, é só misturar os ingredientes. Vou dissolver o leite em pó no leite condensado, e depois acrescentar no leite. Bolinho pronto, e no meu forno eles ficaram 30 minutos mesmo, tá? Agora essa parte de cima, que não tá tão alto, não tá tão barrigudinho, mas eu vou dar uma parada nesse excesso, porque a massinha que eu tirar dele, do topinho, eu vou usar pra fazer a decoração, o pozinho, né, o farelinho do próprio bolo. E também tirando essa tampa, essa parte de cima, eu acabo deixando a minha massa mais aberta, mais exposta, eu não preciso nem furar ela pra cauda penetrar. Só de tirar essa película, ela vai ficar bem furadinha, e aí é até mais prático. Volto aqui as beiradinhas da marmita, né, porque depois eu vou jogar a calda, e se ela estiver aberta, ela acaba vazando. Agora eu vou começar a despejar a calda sobre o bolo, e como essa massa é bem abertinha, tem bastante furinho, não precisa nem furar, mas se você quiser furar ainda mais, tudo bem, com um garfo, com um palito, ou até mesmo com um canudo. A quantidade de calda que eu vou colocar em cada bolinho, é o equivalente a 50 ml. Agora com o brigadeiro na manga de confeitar, eu vou fazendo aqui o trabalhinho, na decoração, não muito volumoso também, pra não ficar muito alto, e acabar colando na tampa. Essa farofinha que eu fiz com o excesso da massa, eu poderia simplesmente esfarelar ela em cima do bolinho, e já tava tudo certo. Mas como eu gosto de agregar sempre uma textura um pouquinho mais crocante, então eu peguei numa assadeira, coloquei essa massa quebradinha, e levei ali mais ou menos uns 5 minutinhos, fogo, forno médio, 180 graus mesmo, só pra ela secar um pouquinho mais. Esses 5 minutinhos já é suficiente. Tira do forno, você vai perceber que ela ainda vai estar macia, mas tira, porque depois que ela esfriar, ela vai ficar sequinha, e vai virar uma farofinha crocante. Se você ficar deixando ela no forno muito mais tempo, até que você sinta que ela esteja totalmente seca lá dentro, a massa vai escurecer, porque como ela tem corante, aí vai ficando num tom mais, um vermelho mais queimado, até mesmo um marrom. Deu 5 minutinhos, já tira, que depois que esfriar, ela fica bem crocante. Essa receita me rendeu 10 unidades, 10 marmitinhas, e a validade dela é de até 5 dias sempre na geladeira, porque a calda que eu tô usando é de leite. E a sugestão de venda dela, é claro que vai mudar muito aí de uma região pra outra, mas a média é entre 8 e 10 reais por unidade. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo, a gente se encontra aqui numa próxima, o nosso encontro no canal é sempre de terça, quinta e sábado à noite, sempre às 20 horas. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!